Gente, eu tô tão feliz, tão feliz, meu primeiro recebido! Que legal! Deixa eu explicar pra vocês como que eu recebi esse recebido, né? Como que eu recebi essas coisas maravilhosas aqui, lindas, essa cafona aqui, ah, meu Deus do céu! Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu mostro uns ganchinhos de ventosa, um ganchinho de ventosa que eu comprei, e ele não deu muito certo na parede, aí eu tive que adaptar, e aí eu mostrei como faz pra adaptar com um ganchinho que não dá muito certo pra fixar na parede. E várias pessoas comentaram que dá muito certo sim, que talvez eu estava colocando errado, mas o meu estava com probleminha, e aí o Rubens comentou no meu canal, aí ele me disse que era da empresa, da IBAC, que é a empresa dos ganchinhos lá, dos cabidinhos, e que ele ia me enviar uns ganchinhos pra eu testar, porque os ganchinhos realmente são bons. Tinha acontecido alguma coisa com o meu, e por isso não estava funcionando. E ele me mandou, gente, ou gente, ele me mandou uma caixa enorme, com quase todos os produtos lá da empresa, eu não sei, a empresa se chama Daivac, Daivac, acho que é isso, deixa eu ver, Daivac, aqui ele me mandou um catálogozinho, olha que legal, de todos os produtos da empresa, de todos ou de alguns, eu não sei, olha que legal, gente. E veio este tapete aqui, gente, este tapete maravilhoso, super pesado, é um tapetão de plástico, de plástico não, tipo silicone, né? Veio este tapete aqui, aí gente, que coisa mais linda pra pôr no banheiro. Veio este separador de ovos, olha que legal, vieram também esses negocinhos pra tampar a garrafa, eu acho super legal, super interessante, tipo garrafa que você tira a tampa e depois não tem como tampar de novo, aí vem essas tampinhas, vieram cinco tampinhas. Veio também este porta saboneteira, que também tem o sabonete aqui atrás, olha que linda, gente. Veio também este porta sabonete, também de ursinho, mas este é pra pôr na pia, deixa eu abrir mostrar pra vocês. Pra pôr no banheiro, né? Olha que coisa mais linda, gente. Olha aqui, tem o suportezinho, né? Aí você coloca ele assim, no banheiro, olha que lindo de ursinho. Veio este, veio também este daqui, que é conjunto com este pra pôr no papel higiênico, olha que legal. Que banheiro. Vieram estes ganchinhos aqui também, que eu achei tão lindos, estes ganchinhos aqui, eles vieram com o adesivo, olha que legal. Eles têm o adesivinho aqui atrás e aqui assim, olha que fofura, gente. Que coisa mais linda. Os ganchinhos, vieram dois destes. Vieram mais estes daqui que tem adesivinho, que é pra pôr chave, pra pôr... Os ganchinhos super lindos, olha que legal. Vieram também estes daqui, que é pra cozinha, olha. Eles têm as ventalzinhas também aqui, pra pôr na parede, pra pôr os... Vendurar aqui os... É... Colher, tábua, tábua de cozinha. Gente, quanta coisa! Eu tô apaixonada, apaixonada. Olha, vieram também mais ganchinhos daquele bonitinho, olha, com o adesivo atrás. Eu tô precisando mesmo desse negocinho pra pia aqui, que o meu quebrou, amei. Vieram também estes portas-pôr de dente. Gente, veio muita coisa, eu fiquei apaixonada. Eles têm a ventosinha atrás também, olha que linda. É da empresa Daivac, estou amando os produtos. Vieram mais estes daqui pra pôr também, eles têm a ventosinha também, olha que legal. Pra pôr na cozinha, pra pendurar, é... Desgarfão, aquelas filheres pra cozinha. Vieram também... Ai, que legal! Este daqui que é pra... Pra... Pra trepurar alho, né? Vem também, né? Vem uma caneca, gente. Olha que linda! Vem uma caneca. Gente, eu tô tão feliz, tão feliz. Ah, meu Deus do céu! E... E eram também... Este daqui que eu acho que é pra pôr no banheiro, olha. Tem a ventosa atrás, que é pra pôr toalha. Olha que lindo, gente! Se quiser pôr com parafugos também, tem a opção aqui. E com a ventosa também, adorei. E veio também, olha que legal! Vem um porta, deixa eu mostrar pra vocês. Um porta... É... Escova de dente, pasta. Olha que legal! Tem as ventosinhas pra pôr na parede também, se quiser, olha. Olha que bacana! Que linda, gente! Que coisa mais linda! Nossa, eu tô amando, apaixonada. Também veio, gente! Olha que coisa mais linda! Esse... Esse porta-cotonete. Olha que lindo, gente! Olha que fofura! Olha que coisa mais linda, gente! Olha que gracinha! Pra pôr cotonete. Ai, eu tô amando tudo! Tudo muito lindo! E vieram também... Ah, mais um deste daqui. Que vieram um total dois destes aqui também. Eu acho que já mostrei esse também, né, gente? Gente, eu tô apaixonada, apaixonada por tudo. Tudo, tudo! Muito obrigada, Rubens! Muito obrigada mesmo! E no final, gente, olha o que ele me mandou. Ele me mandou um monte de cabide de ventosa. Olha aqui, gente! Quanto! Ele me mandou um monte! Ele me mandou também, que eu não sabia que existia, com adesivo. Porque eu fiz lá no... Aqui no meu canal, mostrando pra vocês, colando, improvisando. Mas já tem, assim, que vende com adesivo. Gente, eu amei! Tem pretinho também, olha que legal! E tem mais um saco de cabide de ventosa. Gente, vem dez aqui. Olha, eu sou apaixonada a mim mesmo. Vem transparente também, olha. Vem um monte. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Meu primeiro recebido aqui no canal. Fiquei muito contente. Eu queria agradecer a Rubens e a empresa da Ivac por ter me enviado esses produtos. E eu amei tudo, todos. São todos lindos e de ótima qualidade. Obrigada, novamente, pra vocês. E esse é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, pessoal, cliquem em gostei, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Beijão pra todo mundo. Tchau, tchau!